O pastor Wellington tem um box no shopping da cidade e recebeu a visita de Andressa Poliana. Ela ofereceu ao comerciante este data show. Os dois chegaram a um acordo e o produto foi vendido por 220 reais. No primeiro momento ela ofereceu por 500 reais. Nós fizemos umas verificações e constatamos que ele estava com aquecimento e estava sem o controle. Aí eu disse, não, eu vou fazer uma proposta para ela de 300 reais. Aí terminei, depois de alguma insistência por parte dela, acompanhando por 220. Mas o pastor diz que não sabia que o data show era roubado e que o valor do produto, na verdade, é 1.470 reais. Depois, uns cinco dias depois, ela aparece, dizendo que o negócio era fruto de roubo. Eu disse, não, pois, se é fruto de roubo, vamos pegar lá na minha casa. Fui pegar lá na minha casa, com total tranquilidade, né? Estamos aqui para fazer os procedimentos segundo a lei, né? O data show é tombado pelo Ministério da Educação e pertence à unidade escolar Dom Helder Câmara, na Vila Irmã Doce, onde a Andressa é zeladora e roubou o produto do local de trabalho. A diretora da escola foi alertada sobre o crime. Na quarta-feira, a noitinha, quando eu chegava na escola, o vigia do município, são dois vigias, um do estado do município, me falou que ela já havia subido, né? A minha sala fica muito embaixo, ela havia subido com um pacote. Deu as características do pacote e na minha cabeça foi imediatamente o data show. Quando eu desci, exatamente, estava faltando os dois. A polícia foi acionada e intimou Andressa a comparecer na delegacia. A acusada confessou o roubo, mas foi liberada por um único motivo. Ela foi liberada porque já estava fora do flagrante. Ela foi ouvida, o inquérito foi feito. Vai ser instalada o inquérito, o inquérito foi feito. Nós vamos encaminhar tudo para a justiça. A diretora diz que Andressa não é concursada e deve ser afastada do trabalho. A acusada mora no residencial Teresina Sul e é considerada perigosa pela polícia. A Andressa, para a gente, se torna uma pessoa hoje um pouco meio perigosa, viu? Porque ela já é reincidente no mundo do crime. A semana retrasada, nós recebemos a presença de uma senhora sendo a avó dela, né? Então disseram que ela tinha subtraído lá na casa da própria avó, tinha trocado, fechado umas chaves lá, e ela tinha subtraído de lá de dentro do interior da residência uma quantia de mil reais. Então a própria família disse que não ia registrar queixo e tal, aquela coisa toda. Então a Andressa saiu pela aí. No ano retrasado, foi preso um elemento por nome de Diego. Esse elemento é um elemento muito perigoso ali na Zona Sul, num desmancho de carro, na turma do Corolla falado, né? Então o Diego era o marido dela atual, o Diego que se encontra preso. Não foi preso só o Diego, foi preso várias pessoas naquela época, entendeu? E a Andressa era uma das componentes da equipe.